E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente está comemorando o aniversário da Cecília. Ela está completando três aninhos. A festa está linda no tema Princesa Gisden. E ela está uma verdadeira princesa vestida de branca de neve. Uma festa linda, preparada com todo amor pela Mamãe Sandra e Papai Benito. Curtam tudo aí no vídeo. E um beijo. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto